Eu fui algumas vezes a Portugal para pesquisar lá nos arquivos de Évora, tive alguns eventos lá. Eu acho que a visão que os portugueses têm dos índios hoje é a que nós brasileiros temos. Ela é muito pobre. Eu acho que a academia, eu quero até parabenizar vocês por essa iniciativa, porque eu acho que a academia, em primeiro lugar, ela não consegue passar para a sociedade brasileira o que ela produziu, porque nós já temos produzido. A mídia também não. Então, você acaba transmitindo aquela visão do índio de papel. O índio do Caminha é um índio de papel, é do século XVI. Nenhum português se veste como Cabral hoje. Nenhum português escreve como Caminha. Mas você não diz, ah, o Saramago não é português autêntico. Por quê? Porque ele não escreve como Caminha. Ou o Cristiano Ronaldo não é um português autêntico. Por quê? Porque ele não se veste como Cabral. A gente reconhece o direito da cultura e da sociedade portuguesa de mudar através do tempo. Quando se trata do índio, a gente congela. Não, não é um índio autêntico. Por quê? Você está diante de índios de carne e osso como esse da aldeia Maracanã, numa luta que... E aí você vê a sociedade brasileira preconceituosa, setores da sociedade brasileira, dizerem, ah, esse não é um índio de verdade. Por quê? Porque ficou tão internalizado aquela visão do índio de papel, do índio descrito pelo Caminha, que se congelou essa imagem e não se admite, quer dizer, não se admite que o índio faça o que o brasileiro faz.